Se viu investigar a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, SAD Fortes, em Tenente Portela, no norte do Rio Grande do Sul, por supostamente ter agredido um aluno de 4 anos. Ela teria mordido a criança em uma das mãos e teria admitido isso em gravações de áudio encaminhadas à família. O caso aconteceu na terça-feira. Uma cópia de um dos áudios foi entregue pela mãe da criança na DP, da delegacia de polícia, ontem, quinta-feira, dia 23. Se ficar comprovado que a suspeita agrediu a criança, ela poderá responder por lesão corporal e por crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, afirma o delegado Roberto Aldino, responsável pelo inquérito instaurado já na quinta-feira. A diretora pública aqui não vai ter a identidade divulgada porque é considerada suspeita e não condenada de um crime. disse ao G1 que ainda não havia tomado conhecimento do inquérito e só se manifestaria a respeito do caso ao longo do processo investigativo.